A origem dos olivais de Moura perde-se no tempo. A par da esquadria dos olivais mais modernos, podemos ainda hoje encontrar múltiplas manchas de oliveiras centenárias e mesmo milenares, particularmente nos chamados codos de Moura cercando a velha cidade, como uma ilha no meio do olival. A origem dos azeites de Moura são tão antigas que já no tempo dos romanos estes citavam em termos elogiosos a arte do povo da região, quando se referiam à olivicultura, fazendo referência às exportações para Roma do magnífico azeite proveniente da planície alentejana. Os árabes chegaram mais tarde e aperfeiçoaram a técnica do cultivo e da extração do azeite. Foram séculos de aperfeiçoamento que permitiram chegar à qualidade que os azeites de Moura oferecem hoje. A cooperativa agrícola de Moura e Barrancos recebe anualmente 35 mil toneladas de azeitona provenientes de 18 mil hectares de olival que dão origem a cada campanha, a 7 milhões de litros de azeite de excelente qualidade. A singular combinação dos atributos das variedades cordovil, galega e verdial, confere a estes azeites características organolépticas de sabor e aroma absolutamente invulgares. Verdadeiro ex-libris da região onde é produzido. A oliveira, árvore característica de clima mediterrâneco, possui um ciclo produtivo anual. Após o repouso vegetativo, a oliveira frutifica normalmente, sobre os ramos produzidos no ano anterior. As azeitonas, após o vingamento e endurecimento do caroço, no final do verão, iniciam a formação do azeite, até ao início do inverno. Nesta altura, entre os meses de novembro e fevereiro, o azeite já se encontra totalmente formado e procede-se à colheita da azeitona. Antigamente, a colheita da azeitona era realizada pelo processo manual. Baseava-se na ripagem dos ramos, sendo uma prática morosa e que exigia muita mão de obra. Atualmente, a utilização de processos mecânicos permite uma colheita mais rápida, recorrendo a máquinas de varejamento de ramos ou de vibração de troncos, exigindo menos mão de obra. Uma vez apanhada a azeitona, segue para o lagar. Aqui é feita uma criteriosa seleção, antes da moenda, para que se obtenham lotes de azeite virgem de qualidade irrepreensível. A azeitona é pesada e limpa através de um sistema múltiplo de transporte e seleção, comandado automaticamente a partir do posto de controlo e pesagem, desde a carga até aos moinhos. Segue-se o batimento da pasta em movimentos lentos e a temperatura controlada para que as partículas do caroço rompam as células da polpa, provocando a saída do azeite. Este processo é realizado a baixa temperatura, rigorosamente controlada, para que o azeite venha a reter todos os atributos inicialmente contidos na polpa da azeitona. A pasta, depois de batida, é agora centrifugada. Numa última fase, o azeite é de novo centrifugado até ficar limpo de alguma água, de vegetação do próprio fruto ou de lavagem e de impurezas. Um rigoroso controle de qualidade é realizado durante as várias fases de elaboração. A cooperativa agrícola de Moura e Barrancos está equipada com a mais recente tecnologia de produção e controle de qualidade. Os lotes de azeite, criteriosamente selecionados, são depois encaminhados para os depósitos de decantação e destes para os de armazenagem, onde cada lote é identificado após a condução das análises químicas em laboratório próprio e da prova organoléptica. Todo o azeite, virgem e extra virgem, é armazenado em local fresco, protegido do calor e da luz, de forma a evitar a sua oxidação. Finalmente, o azeite é filtrado e embalado. Ao degustarmos os diferentes azeites virgem da cooperativa, podemos apreciar sabores que variam entre o doce e o picante, o suave ou amendoado, todos com um profundo aroma a fruto fresco de diferentes intensidades. O azeite virgem é a gordura mais indicada para o consumo, tanto em cru como em cozinhados, devido à predominância dos ácidos gordos, monoinsaturados, à presença das vitaminas E e A e aos antioxidantes, que protegem a saúde humana. São estas qualidades, hoje, cientificamente comprovadas, que conferem aos azeites virgem propriedades de excelência na proteção da saúde humana, aumentando a esperança de vida dos seus consumidores. O azeite de Moura DOP é gerido pelo agrupamento de produtores da região e certificado pelo Organismo de Controlo, ambos reconhecidos pela Comunidade Europeia. Gleich focused pela Comunidade Europeia. Obrigado.